Meu sonho era ser maquinista, só que maquinista de trem, mas eu tinha o sonho também de ser motorista de ônibus, aí eu juntei as duas coisas. O controle total do trem está na sua mão. Eu estou com problema aqui no trem. Então eu posso aqui navegar aqui para ver como que está a situação. Um transporte rápido, seguro e pode levar mais de mil pessoas a cada viagem. Eu estou falando do metrô e você vai embarcar comigo em mais um vídeo da série As Profissões Mais Curiosas do Mundo. Eu sou Everton Lopes e hoje eu vim te mostrar o maquinista, o profissional responsável por conduzir este veículo. Mas antes, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Bora! Eu estou na Estação Eldorado, em Contagem, cidade da região metropolitana de Belo Horizonte. Este é o nosso ponto de partida do vídeo de hoje. Mas antes de continuar, eu te lembro que um texto exclusivo sobre este vídeo está disponível no REC 1. Então, após assistir, acesse lá e confira. REC 1, conteúdo que é notícia. O metrô de Belo Horizonte é formado pela Linha 1, que liga a Estação Eldorado à Estação Vilarinho. São aproximadamente 28 quilômetros de extensão, com 19 estações e uma frota de 35 trens de unidade elétrica, com capacidade variável entre 1.026 e 1.300 passageiros por trem. De acordo com o site da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU, que opera o sistema, cerca de 210 mil pessoas utilizam o metrô de Belo Horizonte todos os dias. E para falar sobre esta profissão curiosa, eu vou conversar com o Jaime. Ele é maquinista aqui do metrô de Belo Horizonte e que vai começar nos mostrando um espaço que é só estes profissionais. Jaime, muito obrigado por nos receber aqui. Vamos conhecer então o espaço de vocês? Vamos conhecer a escala de maquinistas hoje. Jaime, pode mostrar para a gente então como é o espaço de vocês? Vamos lá, o espaço aqui é pequeno, mas ele é o suficiente para a gente pegar algumas informações importantes. Qual que é a nossa próxima viagem, se eu vou fazer hora extra ou não. Onde estão a posição de cada trem aqui, você pode ver a posição de cada trem. E o que ele está fazendo, né? Então aqui eu vejo que este trem aqui é um trem acoplado. Se ele está nessa cor marrom, quer dizer que ele vai recolher. E aí já vem informação onde ele vai recolher, que vai alternando entre o número dele. Aqui na posição vermelha, estão os trens sozinhos, né? E aí, depois do horário de pico, são esses trens que vão atender a população. Quando você diz recolher, quer dizer que está indo para uma garagem? Isso mesmo. Eles estão indo para um pátio, onde alguns vão para manutenção preventiva e outros vão aguardar o horário da tarde para rodar no horário de pico. No horário de pico, rodam os trens acoplados juntos com os TOS, os trens, perdão, os trens só. Então eles são alternados. A hora sai um trem acoplado, a hora sai um trem. Quando nós dizemos trem acoplado, quer dizer que são dois metrôs... São duas composições juntas. E Jaime, falando sobre a profissão, para quem está assistindo lá, eu quero ser maquinista. Existe um curso? Como que funciona isso? Porque eu nunca ouvi falar, faça um curso e seja maquinista. É, o curso de maquinista, ele é oferecido para quem passa no concurso. O último concurso foi em 2006, já faz muito tempo. Nós até estamos precisando de maquinistas, né? A gente quer muito que venha, que tenha um novo concurso para que a gente venha atender aí novos... Para que sejam contratados novos colegas, né? Esse curso, ele dura por volta de mais ou menos aí quatro a seis meses. E aí é ensinado tudo. A parte toda de operação e a parte das instruções, né? Depois de um certo tempo, quando ele já está formado, ele vai operar junto com uma outra pessoa até que ele tenha total segurança de rodar sozinho. Aí sim, ele vai ficar... ele se forma aí um maquinista e vai operar sozinho. E você é maquinista há quanto tempo? Há 14 anos. E você tinha esse desejo de ser um profissional que conduz esse trem? É até... é até uma piada isso, mas eu... meu sonho era ser maquinista. Só que maquinista de trem. Mas eu tinha o sonho também de ser motorista de ônibus. Aí eu juntei as duas coisas. Deu certo. E para você, qual que é o maior desafio do profissional maquinista? Olha, o maior desafio hoje é a gente manter a tranquilidade em momentos de tensão, né? Às vezes, a gente... acontece uma ocorrência e tal, e a gente está conduzindo muitas pessoas. Então, a gente tem que saber passar a informação que tranquilize os usuários. Porque muitos estão atrasados, querem... né? E às vezes não entendem. Às vezes tem uma ocorrência num trem da frente, a via vai ficar parada. Então, a gente tem que saber passar uma informação boa para os usuários, para que eles também fiquem tranquilos e não dê mais ocorrências, né? E quais são esses tipos de ocorrências que podem acontecer? As suas mais variadas, né? Às vezes alguém pode ter caído entre o trem e a plataforma, no vão, né? Às vezes pode ser uma briga entre duas pessoas no trem e também vai parar. Ou pode ser um deficiente que, porventura, ele resolveu descer numa estação antes, por exemplo. Um deficiente visual, a gente tem toda uma estrutura para ir lá e acompanhar ele, para evitar que ele venha a se acidentar. Então, ele pode descer numa estação antes, é um direito dele. Só que, às vezes, por ele não ter avisado, a gente atrasa ele um pouco ali e a gente vai contornar tudo isso. Tudo com a comunicação, com o rádio tranceptor sempre. A gente vai informar e vai resolver tudo isso. Além desta sala aqui, existe uma central que pira de todo o sistema? Sim, lá no bairro Floresta tem o CCO, Centro de Comando Operacional. Lá, eles vão liberar os trens, eles vão fazer toda a centralização das informações. É lá que eles vão cuidar tanto da segurança quanto da questão de liberação e centralização das informações. Agora, a gente tem uma escala também, que é maior, que é lá no outro terminal, lá em Vilarinho. Entendeu? Aí lá tem armário, aí a gente tem um pouco mais de infraestrutura para a gente estar dando um pouco mais de conforto para os maquinistas. Pensando no ônibus, o ônibus estraga, os passageiros descem, vem o outro ônibus e pega. Se o metrô estraga entre as estações, qual que é o procedimento? Bom, geralmente a gente tenta sempre arrumar o trem ali para ele pelo menos seguir até a estação. Vamos dizer aqui que os maquinistas, eles são quase uns bons arrumadores de trem ali para pelo menos conseguir seguir. Isolar o problema, a gente fala assim, a gente consegue isolar o problema, a gente chega na estação, desembarca os usuários. Mas pode acontecer de tentar fazer de tudo e não adiantar. Quando isso acontece, é raro, muito raro. Aí sim, a gente vai ter um procedimento que a gente vai descer com os usuários, eles vão andando até a estação em Fila Indiana. Aí tudo orientado, a segurança vem, atende, faz tudo direitinho, orienta. A gente pede ao pessoal da segurança pública, porventura, estiver dentro do trem para auxiliar a gente. E graças a Deus, até hoje, nós nunca tivemos acidente por causa disso. A gente foi bem tranquilo nesse sentido. Esses trens não são fabricados no Brasil, né? Esses trens, a maioria deles, são projetados na França e vários dos componentes são fabricados na China e Índia. Jair, vamos conhecer agora então a cabine do maquinista? Vamos lá. Tem um trem aqui na plataforma agora e o Jair vai nos mostrar como é a cabine do maquinista. Vamos lá, Jair? Vamos lá. Esse aqui é o teu é o trem 35, tá? Ele é o mais novo aqui da nossa composição. Nós vamos pegar o trem mais novo, hein? Vamos lá? Vamos chegar mais dentro? Doutor, vamos pegar com a gente. Aqui, só o maquinista vai conseguir liberar a tração através de uma senha, claro. Ali, a biometria. Diolata, mostra por gentileza. Com essa biometria, a gente vai conseguir liberar o trem. Então seria impossível de eu chegar aqui e querer pegar o trem e sair. Não, ninguém vai conseguir fazer isso. Entendeu? Porque só o maquinista habilitado que vai conseguir. Ele tem a impressão digital para liberar o trem. Porque senão poderia algum acontecer de um atentado, alguém tentar conduzir o trem. É por segurança mesmo. Por segurança. Então agora o Jaime, ele já parou na plataforma para pegar os passageiros. Liberou a entrada dos passageiros agora. E tem uma câmera ali que o Jaime vai acompanhando e vai... Por segurança ele consegue ver. Sim, aqui tá. Aqui eu consigo ver todo aqui, ó. Vi que os usuários já entraram. Ó. Tá vendo? Não tem mais ninguém. Não consigo ver que parece ser. Ó, deixa eu vir pegar. E vamos embora. Então nós estamos chegando próximo a uma estação aqui. Qual que é essa, Jaime? Essa é a estação Cidade Industrial. E agora o Jaime vai parar o trem na plataforma. Estação Cidade Industrial. Esse horário já é um horário onde já é mais vazio, né? Então... É, nós estamos gravando por volta de 10 horas da manhã. Isso. Jaime, qual que é o procedimento agora? Você... Você freou o trem? Vou olhar o fluxo de passageiro. Todo mundo já desembarcou e já embarcou. Agora eu vou fazer a... O arranque... Vou arrancar. O nome das estações é automático. Aqui eu entro aqui de onde eu estou saindo e ele... Ele vai contando através das voltas na roda. Ele sabe onde é que está e ele vai falando o nome das estações. Mas o controle total do trem está na sua mão. Se você quiser passar direto na estação, você passa. Eu não posso. Mas... Vai dar bom, não. E o trem, ele é só arranca e para? É, esse trem. Ele é o trem mais novo. Ele faz esse controle da velocidade. O antigo, não. O antigo eu vou ter que... Você tem quatro posições de tração. E aí você vai escolher de acordo com o local para você seguir. Um detalhe importante que... De Eldarado para Vilarim, a gente está descendo. Então... No trem antigo, quando você está subindo, você tem uma posição a mais de potência. Descendo as cabines, ela tem uma posição, no caso, a menos. Porque não precisa de tanta potência assim para descer. E sobre os controles aqui, Jaime? Eu estou vendo que tem um microfone ali. Para que serve? Você se comunica com os passageiros, com a central? Como que é? Sim. Esse microfone eu posso comunicar com os passageiros. E... Se eu apertar aquele botão, eu falo direto com o centro de comando. Né? Para eu falar com os usuários, eu vou ter que apertar esse outro aqui. Então... Vamos lá? Vamos fazer um teste aqui? Vamos falar com os usuários. Apertando aqui, ó. Bom dia a todos. E... Pronto. Agora eu vou fechar. Todo mundo já entrou, todo mundo já saiu. Vamos embora. Então, Jaime, eu estou vendo aqui no painel, tem algumas informações. Uma me chamou a atenção aqui, que é homem morto aplicado. O que seria isso? Esse homem morto aplicado é o seguinte. É caso o maquinista venha a ter algum mal súbito, é ideal que o trem pare, né? Para não oferecer nenhum risco aí para os passageiros. Então, eu vou fazer um teste aqui. Vou parar de atuar nele. Que pode ser que no pé, ou tem um sensor aqui em cima. Em cima desse manipulador. Ó. Ó. Só de passar o dedo, ele vai... Ele tem sensor. Quer dizer, se o cara estiver aqui fazendo aqui, ó. Operando o trem assim, fazendo, passando a mão, ele vai sentir que está tudo bem com o maquinista. Ou se ele estiver atuando aqui embaixo. Então, o pedal aqui bem grande. Igual de costureiro. Quem é antigo sabe que o costureiro faz assim para costurar, né? Mas, então, a função do homem morto aplicado é... Se, por exemplo, você está conduzindo o trem aqui e passar mal, você aperta o botão, seria isso? Até porque estiver passando mal... Não dá nem tempo de apertar, né? Então, vamos supor. Eu estou aqui, eu passei mal. Aqui, ó. Vou fazer uma simulação aqui, ó. Ele vai parar, né? Ó, vai começar... Ó, tá vendo? Se em cinco segundos eu não atuar, ele vai dar uma emergência. Entendeu? Eu não vou fazer esse teste aqui dessa emergência, porque é uma frenagem muito rápida e algum usuário pode até cair. Então, para não ter nenhum problema assim, eu não vou... É realmente um dispositivo de segurança. Mas aí, esse botão é para habilitar e desabilitar essa função, então? Não, ele, na verdade, é só para me falar que, olha, o homem morto, se você não atuar, ele vai entrar. É só eu fazer aqui, esse procedimento aqui ou aqui embaixo, que ele vai sair. Então, ele não vai entrar. E esse modo emergência? Esse modo emergência é só quando ele dá alguns problemas e para... Você lembra que eu te falei que pode dar algum problema no meio da via e tal? Aí a gente vai entrar com esse modo de emergência para ele isolar vários componentes e ficar só no basicão para ele ir em uma velocidade bem lenta e ir até a próxima estação. Pantógrafo, o que seria? Pantógrafo? Pantógrafo é que ele fica em cima do trem. Ele que pega a energia da catenária, que é esse fio aqui, entendeu? É o cabo que está passando aqui. É a rede aérea. O pantógrafo é quem leva, ele vai subir, está no trem, para buscar essa energia nessa fiação aí, entendeu? Nessa fiação aí acima. Então, se eu controle aqui, o pantógrafo subir e descer, seria para realmente encostar nos cabos que estão na rede aérea? Sim. O desjuntor seria o mesmo que nós temos em casa para proteção do sistema elétrico de trem? Sim, justamente. Só que aqui é um desjuntor muito grande, né? Até porque essa corrente aqui são 3.000 volts. 3.000 volts? 3.600, é verdade. E se a energia cai na cidade, o metrô para ou existe um sistema de segurança? Bom, é importante saber que o metrô tem prioridade nessa energia. Então, primeiro os hospitais e em segundo é o metrô. Então, isso aconteceu aqui, que eu sei uma vez que acabou, que foi naquela época do apagão. O pessoal mais novo não vai lembrar, mas na época de 2002 teve um apagão. Uma vez aconteceu isso. Deu um colasso e aí parou. Só que logo depois voltou, o pessoal conseguiu chegar e segue o jogo. Então, o metrô não tem um sistema de gerador, nem nada específico de segurança, não? Não, não tem. Os geradores que ele tem são nas plataformas, aí sim. Se vir acabar a energia da CEMIG, aí lá o gerador toca. Até porque a energia das estações, ela não é prioridade. Mas como tem os geradores, pelo menos as luzes de emergência, eles vão estar sempre bem iluminadas por questão de segurança. Em caso de emergência, é possível abrir as portas dos carros sem energia elétrica? Sim, é possível porque essa energia é ligada na bateria do trem. Então, por mais que aconteça alguma coisa nesse sentido, ainda vai ter um pouco de ventilação, vai ter iluminação. Eu vou ter comunicação com os usuários. Então, isso aí é durante, claro, um período de um tempo, né? Quatro horas, por aí. Depois disso, a bateria vai começar também a acabar. Mas a chance disso acontecer nesse tempo todo é quase zero, né? E como que você define a profissão de maquinista? Para mim, eu vou dizer, é muito bom ser maquinista. É uma satisfação enorme. Por mais que, às vezes, você trabalhe ao final de semana, um ou outro, né? Por mais que você fique muito preso aqui, né? Até porque a gente tem que passar bastante atenção com o cara aí. Então, tem uma segurança passando na via. Então, a gente tem que andar muito atento aqui à via, à operação, às informações, né? E, de qualquer forma, eu não tenho como fazer nada aqui agora, porque eu não vou poder descer no meio do caminho, né? Então, é importante manter sempre a concentração. E por que aqui, perto da estação, esse barulho são os freios, né? Não, não. Aqui, no caso, é o aumento aqui do atrito, no caso, porque aqui tem uma curva bem forte. Ah, é a curva que causa esse barulho, então? Que causa esse barulho, porque ali ele está encostando ali no boleto do trilho. A roda está pegando ali com bastante força, e por isso que isso acontece. Entendeu? Essa curva aqui, ela é muito forte, considerada pesada, para qualquer trem fazer. Entendeu? Tem aquele botão ali que nós vemos muito em filmes, em desenhos animais, o botão vermelho, né? O botão do stop. Isso. No caso de uma emergência, em quanto tempo esse trem consegue parar na velocidade zero? Ah, este trem aqui, o que é o mais novo, ele vai conseguir parar em 100 metros. Nós estamos chegando aqui na estação Santa Tereza. Vamos abrir porta. E as câmeras são de alta definição, né? São, você vê que são excelentes, né? Olha lá, todo mundo já entrou. Então, vamos lá. Teué 35, na escuta, prossiga. Onde é que é o trem? Oi Tio, já é aqui. É... No trecho de higiena de o higiena de Issa Tereza, o pessoal da manutenção fazer a inspeção lá em dia. É... Por favor, dobra a sua atenção, a sua mantela aí. É... Faz uma restrição somente no período aí, no tráfego da In cor, que é isso. positivo obrigado bom que é uma situação onde o pessoal está fazendo manutenção então já avisam para que a gente reduzir a velocidade em caso de um de um funcionário não está tão atento ele já avisa pra gente tem o trem é basicamente o seguinte você coloca ele pra frente e ele vai escolher a velocidade que do do trecho aqui né que é no caso que é 60 o tom na verdade todo o trecho a 60 então está fácil de controlar vamos dizer né mas não tem muito segredo aqui a questão é saber o achar o problema quando ia se aparecer então esse que é o grande x ali da questão bom aqui nem se ele sabe direitinho que onde eu pude um problema que ele já sabe onde atuar pra conseguir fazer com que o trem chega ao destino então vamos ouvir um túnel aqui né é um procedimento diferente para andar no túnel não não é porque assim eu já ando sempre com o farol ligado então não vai mudar nada porque o farol já está aceso e aqui ele vai eu tô vendo que tem umas luzinhas uma verde e uma vermelha a legal sua pergunta essa essência são são os sinais é a não então ele serve pra que se caso um ficar vermelho é uma sinalização redundante porque eu tenho aqui o atc que vai me me falar que ele vai ter o a captação de código ele vai saber onde está o trem da frente então assim ele vai saber que é que ele vai me dar informação que eu posso ir pra que pra não me aproximar do trem da frente a tc seria o que se eu fosse traduzir para o público que não entende nada como eu assim de trens controle automático de tráfego ele recebe ele manda informações no trilho a informação bate lá na frente volta então essa informação ela bate aqui vai pegando e vai mandando mais informação então ele ele tem uma noção é o sistema ele consegue exatamente precisar é no meu espaço onde que eu estou e onde que o trem para não aproximar um qual é o risco de desse trem bater então isso uma chance acontecer é zero então o operador avisado o tempo todo pelo atc pela sinalização pelo centro de controle sim então se ele quiser bater mesmo que ela tinha um seu outro sinal verde nem se ele quiser nem se ele quiser nem se ele quiser chegar perto demais e não conseguir comunicação eles vão desligar a rede aérea e ele vai travar isso lá na central de contra é mesmo se eu fizer que um tanto de coisas isso é impossível meu isso a segurança de um de um trem hoje é uma coisa fantástica se alguém se eu for acender um cigarro aqui ou mesmo lá dentro do trem ele vai me avisar detecção de fumaça entendeu isso aqui é um botão é um alerta não é esse aqui é um alerta luminoso se alguém por ventura acender um cigarro dentro do trem ele vai me avisar a câmera já vai focar é tudo a câmera foca a câmera foca quem quer então essa informação vai ficar muito mais rápido para mim precisa porque esse equipamento ele vai me dar já quem onde que está acontecendo então olha veja bem hoje para eu ir eu vou buscar aqui algum usuário olha só aqui nação no meio do túnel né olha só também então posso aqui navegar aqui para ver como que está a situação dos dos usuários ele vai me dar cada carro tem quatro câmeras então são 16 câmeras espalhadas além da própria câmera que fica aqui vigiando a gente também né operador o tempo todo também monitorado pela semana para e essas imagens elas são passadas através de rede também para para o pessoal da segurança que também tem acesso lá no centro de comando então até essa aqui também é uma câmera ela filma a frente e na frente então ele está constantemente filmando e repassando essas informações caso a segurança que era opa alguém suspeito aí tá eles vão começam a olhar qual câmera onde ele está e sabe precisamente aonde ele está e na hora de atuar a atuação é muito rápida e eficaz eu já fico a mão que próximo em que a buzina qualquer coisa eu entendeu eu vou acionar a buzina é violenta a buzina não é fraca não e aí o seu trabalho basicamente aqui é ter esse esse controle visual do que está na no trilho aí na frente não só no trilho mas também aqui né se porventura vir aconteceu uma situação aqui de tumulto ou algum vendedor alguma coisa assim a gente vai atuar a gente vai avisar que olha então vai dar a descrição eles vão confirmar que existe isso lá e vai mandar a segurança imediatamente para cá na próxima estação você já para ea segurança já já vai resolver a situação é isso mesmo já vai isso da instrução pro para aquela pessoa que que seja precisando ou cometendo algum ato irregular logo na frente nós vamos fazer a mudança de via ou posicionada para a gente entrar para a direita ó vou reduzir para 40 quilômetros por hora e opa vamos lá cortar a atração porque não pode ter é acelerar aqui porque senão posso estragar o trem esperar passar todo o trem ó que beleza agora passou tudo tem que dar uma alerta aqui para os usuários que a gente está entrando pela frente tem usuário que não está acostumado e agora sim a gente vai fazer a parada fechei aqui tirei a chave vamos lá então agora chegamos à estação final do ponto de vista de quem vem da estação dourado nisso mesmo estação velarinho e vamos lá acabamos de sair da cabine Jaime e agora tem um procedimento dentro dos vagões né sim vamos vamos mostrar aqui aqui o pessoal tá limpando todo todo a parte onde pessoal põe a mão né vamos ver as barras né barras isso então isso serve para evitar a propagação do coronavírus né então pessoal passa uma solução que vai permitir que vai destruir esse procedimento ele 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 acontece só em virtude da pandemia ou já era padrão antes da pandemia não em virtude da pandemia né é um esforço a mais aí para gente barrar isso o contagem né então lá em Eldorado eles limpam chão banco e janela aqui eles vão limpar a questão os todas as barras aqui onde o pessoal tem a mão né e entre esse tempo de que parou o trem e aí nós estamos indo agora para outra cabine qual que é o tempo que você tem para fazer isso aí aí varia muito de cada missão que a pessoa pega né pode ser que essa essa esse intervalo seja apertado às vezes os intervalos são pontos maiores então às vezes tem ali fica apertado ali a questão fica bem engarrado ali nos uns uns 15 20 minutos às vezes a pessoa tem ali meia hora Jaime tô vendo aqui uma estrutura que se parece um interfone seria isso é isso mesmo aqui a gente tem aqui o esse botão aqui que é para pedir a rampa no caso dos dois lados essa rampa vai auxiliar a gente não utiliza ela porque a nossa nosso trem ele está muito próximo já da plataforma e é muito bem nivelado então não precisa a cadeira vai passar ali com muita facilidade mas se porventura e se fosse necessário o deficiente físico ia solicitar a rampa ele ia descer e ia ajudar a transpor pelo obstáculo que é o vão entre o trem na plataforma esse botão aqui é para abrir portas em caso de uma normalidade tal aí aperta que vai abrir a porta mas você tem utilizado só em caso só em emergência mesmo então nós temos esse aqui também esse aqui você pode falar com ele apertar aqui agora ele vai dar um aviso lá que algum jovem quer falar com ele todas as câmeras serão serão direcionadas para cá para assim que se você apertar ele imediatamente já vai mostrar quem é a pessoa que apertou oi bom dia eu quero isso é um problema aqui no trem E aí Ah tá tendo um vendedor vendedor aqui vendendo alguma coisa suspeita aqui dentro desse trem Então ele avisou pro maquinista O maquinista já sabendo Do que está acontecendo aqui O que foi relatado pelo passageiro O maquinista aciona a segurança e a segurança entra E já resolve a situação Então são algumas E das situações A partir do momento que a pessoa imposto Todo esse dedo aqui As câmeras já viram pra cá Pra já dar informação Porque se a pessoa apertar de brincadeira Aqui Ela vai saber que foi ela quem apertou E é comum esse acionamento? Não, é raro Às vezes, olha, quando aperta pra falar Olha, tem uma pessoa passando mal aqui É porque realmente a pessoa está passando mal Precisa de um socorro Aí sim Só da informação que ela deu Isso aqui tem em todos os casos Só da informação que ela deu A gente já consegue acionar a segurança E buscar logo o atendimento O mais rápido possível Melhor do que ela vir em correnha A avisar, né? Aqui eu te aviso E aqui, essa caixinha de emergência Qual que é a função dela? Essa aqui Essa caixinha de emergência É em caso de Vamos supor, estiver dando fogo Alguma coisa assim Aí ela aperta Mas geralmente Como as estações são muito próximas da outra Geralmente o pessoal nem utiliza ela não Entendeu? É porque esse trem foi projetado fora do país Então ele já veio com a engenharia Pensada em grandes trajetos também, né? Grandes trajetos e tal Se isso acontecesse Dependendo do que acontecesse A pessoa tem, né? Essa chance de apertar aí a emergência E fazer o trem parar Claro que mais uma vez Se elecionar aqui Imediatamente a câmera vai virar pra cá E a gente vai saber exatamente o que é perto Ah, aqui, esse botão para o trem Esse botão vai parar o trem Por isso que ele é mais seguro assim Que ninguém vai encostar por engano, né? Não Inclusive aqui tem, vamos dizer Aqui tem vários Você encostou aqui Vai saber exatamente quem apertou E essa pessoa se for Um caso de De vandalismo Essa pessoa vai ser presa Inclusive já vários foram Porque Bateram aqui de propósito Pra tentar Pro vandalismo E se deram mal Se deram mal Por isso que deve se pautar Pelo bom senso, gente É a mesma coisa dos ônibus, né? As alavancas de emergência dos ônibus Se você acionar indevidamente Você será punido Então não é porque tá aqui Que você vai chegar E quebrar e danificar Um patrimônio que é público Um patrimônio de todos Desembarcamos na estação Vilarinho Que é a outra ponta do sistema Aqui também tem uma sala dos maquinistas Que é um pouco maior E digamos que seja mais confortável Aqui já é bem melhor Tem um ar-condicionado Aqui o nosso supervisor Aqui é o computador Onde a gente pega O mesmo que tem ele em cima Pra fazer uma Uma conferência da escala Aqui a gente Nós temos um quartinho Ar-condicionado e tudo Aqui Um campo descansa Mas isso aqui a gente usa Pra quando a gente faz Pia-noite Os últimos trens Isso é interessante Os últimos trens Ele é feito pelo pia-noite Ou seja, o pessoal da tarde Chega pra trabalhar Recolhe os trens E aí Não tendo serviço De abrir porta Pro pessoal da limpeza Fazendo Levando o trem Pra dar manutenção Fazendo testes de manutenção Que a manutenção pede Terminando todos os serviços O ideal é que ele descanse um pouco Pra nas primeiras injeções Ele ter conseguido descansar Pelo menos uma hora Então o Jaime agora Vai pra casa né Jaime Vai descansar Ele deixou a cabine Ele agora é passageiro Aqui do metrô E nós também Vamos ficar por aqui Se você gostou Deixe seu like Inscreva-se no canal Ative as notificações E deixe também sua opinião E sugestões de temas Para os próximos vídeos Quais profissões curiosas Você quer ver por aqui Um grande abraço Muito obrigado pela sua audiência Muito obrigado Jaime E até o próximo vídeo Até mais pessoal Tchau